Nem sai daí que o negócio aqui vai ser bom Aguenta aí que eu já vou te explicar Que essa calça aqui, comadre, é um achar Joaninha, comadre Eu te acho tão linda Mas eu estou com uma pequena dúvida A seu respeito Será porque que você não usa calça, hein, comadre? É claro que eu não uso calça Porque eu tenho um problema muito sério, menina É isso aqui, ó Eu sempre vejo você de vestido Ó, comadre Você não deve me assistir muito, não, tá? Mas realmente eu tenho que concordar com você Que eu não uso muita calça, não Será que ela não tem calça? Tem cinco, madre Eu tenho até umas calças aqui, ó Que eu uso de vez em quando Quer dizer, calça jeans Eu tenho uma só que está até jogada aqui Olha só a minha calça jeans como que está Toda danada Mas, menina, tem um problema sério, sim O porquê que eu não uso calça Deixa eu te mostrar meu drama Que você já vai clicar em gostei aí É o seguinte, menina Eu tenho as coxas muito largas, certo? E com o passar do tempo, menina Não é que eu criei um corpo estranho No meu corpo estranho, assim E isso aí está me incomodando muito Comadre Deixa eu prender a blusa aqui, ó Que eu vou te mostrar Que você já vai conseguir me entender um pouquinho Que é o seguinte Quadril largo te incomoda? Um pouco Mas o que me incomoda muito é isso aqui, ó É esse negócio aqui, ó Que é muito grande, comadre Inclusive, essa semana, menina Eu falei aqui no canal de um vídeo Que eu uso uns shortinhos Quando eu uso esses vestidos Além de shortinhos, assim Daquela murchada no quadril e no bumbum Ele também me ajuda com que minhas pernas Não friccionam muito assim, ó Eu vou pra lá, eu vou pra cá Tudo numa boa, comadre Agora Tem uma dica de calça que eu vou te dar É assim que você clicar em gostei Comentar nesse vídeo E compartilhar pra suas inimigas também Vai por mim Que inimiga feliz é a melhor coisa da vida, menina Que é o seguinte Como a gente que tem Além de ter as coxas grossas O quadril largo O bumbum assim meio caidinho E a barriga um pouquinho grande Como a gente disfarça Que calça certa a comprar? Menina Ó, se eu fosse você Eu parava de comprar calças assim, ó Essas calças que pega aqui embaixo Aqui, ó Ah, eu não tô de shortinho não, tá? Deixa eu deixar bem claro pra você aqui, ó Que nós só trouxemos Estamos de calcinha Só pra você ver o negócio Quando a gente compra uma calça De cintura baixa Que cintura? Não existe cintura baixa Isso aqui é quadril Não é cintura não, tá? Cintura é aqui, ó Para de falar que é esse negócio De cintura aqui, ó Tá vendo? Cintura é isso aqui, ó Quando a gente compra uma calça Que é aqui embaixo Assim, ó Essa calça Ela acaba cortando As nossas gorduras Olha como ela faz Olha como ela deixa tudo cortado Certo? Daí, comadre Se a pessoa Você usa uma calça assim Já que isso aqui, ó Me incomoda Eu vou chorar mais Do que eu sofro Quando eu leio Esse comentário De um monte de gente Achando que me conhece E fico falando Um monte de besteira A meu respeito, comadre Não me desconsenta Foca nesse vídeo, menina Foco nesse vídeo Então, esse negócio De cintura abaixo Não existe O que existe É calça mal feita Essas modas Que não é pra nós soltamos Certo, comadre? Então, é o seguinte A primeira dica Que eu te dou É o seguinte Compre calcinhas Que tenha Larga, sabe? Calcinhas mesmo Larga, certo? E aí, a calça sua Ela tem que vir Até na cintura Te vestindo Assim Totalmente Essa calça Que eu estou no momento Ela é tipo Uma flare Eu uso essas calças Pra fazer caminhada Pra compra de mercado Enfim Pra fazer pequenos passeios Até pra viagem Ou até me sinto Confortável Como o meu grande defeito Essas gordurinhas Que eu tenho aqui Que eu pretendo Sim, um dia Ter coragem Fazer uma lipo E tirar essas gordurinhas Já que Se eu emagrece Ela diminui Se eu engorda Elas voltam Pra aqui de novo Isso me entristece muito Daí que eu vou fazer Eu penso sim Tirar isso aqui Pra me ficar feliz Certo? Então vá pela calça Mais larguinha Assim Que você vai gostar bastante Certo? Por que que é isso? Porque eu tenho As coxas grossas E a canela fina Quando assim Acho que uns 4, 5 anos atrás Eu até usava Legs Skinny Essas legs assim Que vem assim Toda justinha Até embaixo Acho que minhas coxas Não me incomodavam Não Porque nessa época Menina Eu tinha os musculos Nas pernas As pernas Estavam durinhas E tudo bem Mas o tempo Vai passando Parece assim Que a lei da gravidade Ela não ajuda Muita gente não A lei da gravidade É uma coisa Que nos machuca Comada Tira eu do foco Que eu vou ficar aqui Até amanhã chorando E resurgindo da vida Volta aqui comigo Lembra do quadril Que dava essa divisão Aqui abaixo Como eu te falei Quando você usa Uma calça Que vem até em cima Aí é perfeita Mulher Então o segredo É ter essa calça Assim E ó Quando eu não quero Mesmo Que as coisas Assim Chama atenção Até nas coxas Eu geralmente Usa batinhas Assim Tá E aí Naqueles dias Que eu tô assim Me sentindo Pior das piores Eu ponho uma bata maior Até cobrir isso aqui E posso caminhar Normal Como essa calça É uma calça larga Da boca larga Tipo meia flare Ela me faz sentir Mais confortável E mais feliz com ela Então Eu me sinto sim Bem com essa calça Pro meu dia a dia Agora Qualquer momento Que eu tenho Que eu precise sim Que eu acho que é um momento Elegantezinho Eu ponho meu vestido Que com ele Eu me sinto confortável E lá Eu estou com os meus Jostinhos Ou uma meia calça Bem justinha Agora Comado Eu tenho essa calça Aqui Que ela vale a pena Até deixar a marca Dela aqui nos comentários Porque essa calça Aqui ela vai salvar A sua vida Deixa eu trocá-la aqui Pra você ver Assim Nem sai daí Que o negócio Aqui vai ser bom Aguenta aí Que eu já vou te explicar Que essa calça aqui Comado É um achado Lembra que eu falei Cintura abaixo Foge disso O segredo É você achar uma calça Que te vista Assim Olha isso Como você ficou Olha isso Como você ficou Comado Olha como que pegou Como que deu Aquela encorpada Direitinho Olha isso Aqui no bumbum Que estava caído Comado Olha minhas coxas Que estavam gordas Olha meu problema Aqui menina Olha isso Não valei mulher Que a gente consegue Remédio pra tudo O meu problema Ainda é as coxas Porque eu acho Que eu tenho a canela Muito fina Muito fina Pra poder usar A calça justinha Assim Eu não me sinto muito bem Assim não Porque eu acho Que eu não estou Podendo usar Desse jeito não Menina Não dá pra usar não O que você acha? Dá pra usar? Ó E não esqueça Que uma calça Pra te vestir bem Ela tem que fazer Isso aqui ó Ela tem que ó Na frente Tá direitinho E atrás Tá bem Por que que eu estou falando Comado? Por causa disso aqui ó Imagina eu Com desse Reder desse tamanho Penso em sentar E aí ó Se eu acho Que eu vou estar Com topinho Olha só Que a calça Pode puxar Mostrar tudo E fica feio Mulher Aí o negócio Não fica legal Por isso que eu falei Que essa calça aqui Ela merece ser compartilhada Mulher Eu vou sim Colocar o nome Dessa calça aqui E ela tem duas versões Essa daqui Que é pra um clima Mais quente Porque essa calça aqui Ela esquenta muito Tá? E tem também As versões Mais pro verão Que aí você pode optar Qual é que você quiser Menina Daí se suas coxas Não são tão grossas E você não tem A canela tão fininha Ou se você tem As coxas grossas Canela fininha Não tá nem aí pro mundo Use essa calça Que você vai amar Comado Porque ó Eu amo 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 muito De paixão E aí o seguinte Você comprou Essa calça E usou Me conta Que eu quero muito Saber de você Certo? Gostou das dicas De hoje? Ah? Lembrou que nós juntas Nós não vamos mais Ficar sofrendo Pros outros Ficar falando Que a gente tá gorda Aí ó Ficar falando Que é por que Que a gente não usa calça Mulher Eu não uso calça comprida Porque eu não me sinto bem Prefiro vestidos E saia Né? Agora A sua joaninha Aqui ó Tem vídeo todos os dias De segunda a segunda Feito com muito amor Pra você Coração aqui ó Cola na minha Que só tem dica fantástica Ó Um beijo grande Até amanhã Tchau Foi E ó Desculpa o barulho do vizinho Que ele começou a ligar a furadeira Lá pra ser uma tristeza E aí Tidê 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 Se inscreva. Se inscreva.